Música Fala galera Põe o Spring, hoje trazendo pra vossas senhorias Um novo vídeo da nossa série linda e cheirosa De Roots of Patia Meu cachorro sumiu Meu cachorro sumiu Mostrando pra vocês a nossa nova decoração na casa Eu try hard day uns 4 dias em off Peguei um monte de peixe, fiz um monte de coisa E redecorei mais um pouquinho Comprei essa mesa bonita e tudo mais Daqui a pouco a gente vai fazer o último upgrade Aliás, quero ressaltar a vocês Que essa aqui é a última semana da série de Roots of Patia no canal Devido, claro, a inúmeras coisas Tem que trocar de série com frequência Aquela parada que eu já expliquei pra vocês Nada impede que no futuro a série retorne Mas no momento nós temos apenas mais uma semana De Roots of Patia aqui no canal Mas vai dar pra fazer tudo que eu quero fazer Aqui na série nessa semana Eu já tinha comentado isso pra vocês Tanto na nova comunidade quanto nas lives Falando em live, nós também Estamos agora nesse exato momento que esse vídeo tá saindo Em live, lá em etir.live A gente vai tá continuando nossa história Lá no Final Fantasy 16 Então quem quiser colar pra conhecer mais do jogo Lembrando que você não precisa ter jogado Nenhum outro Final Fantasy pra poder ver esse, tá? Então pode ficar tranquilo A gente pegou uma semente nova também Que eu vou pegar aqui pra poder replantar Cadê ela? Aqui ó, é a aveia Vamos botar a aveia aqui pra fazer Que vai ser uma semente boa, né? Pra gente poder replantar Vamos botar ela toda aqui Ih, sobrou uma, mana Mas não tem problema não Vai ficar ela ali pro toque de vocês Hoje nós temos um monte de coisa pra poder fazer, tá? A gente tem a cena da mana pra poder ver A gente tem que mostrar as mudanças Que a gente teve na fazenda, né? Eu já mostrei ali dentro da casa Que ficou com perdão da má palavra Do caralho Vamos vir aqui rapidão A gente terminou aquela missão do Juke e da Era E a gente ganhou esses dois itens E também a de fazer fio, né? Então a gente lá em cima Não fazer bebê, né? Fazer literalmente fio Vamos vir aqui E vamos fazer o suco aqui Com nossas beterrabas É beterraba isso? Acho que era beterraba que eu plantei, né? Não, era couve-rábano Que horas que vocês corrigiram Que era beterraba, né? Ela pode ser chamada assim também em Portugal Se eu não me engano Eu acho que foi esse item De alguma forma Nós também pegamos lá nas minas, né? Eu dei um pulo nas minas ontem E peguei alguns dos minérios Que a gente vai usar, né? Obsidiana e tudo mais E a gente encontrou Dois desse item aqui Desbloqueando para vender com o Zeke E a gente falou com ele E trocou com ele as nossas receitas Por mais três Mais duas Eu acho que eu peguei três E eu acho que peguei mais duas com ele Então a gente vai poder falar com o Vuak E fazer uma joia com ele, né? E é isso que a gente vai fazendo o Day to Day Então a gente tem algumas coisas para fazer Eu quero mostrar as diferenças para vocês Tem uma corrida hoje rolando também Então tem bastante coisa Essa semana, gente Ela promete muito aqui, tá? Deixa eu deixar algumas Fazendo aqui, ó Toma Toma Algum desses sucos, né? A gente tem algumas coisas muito boas Essa semana, tá? Ela vai ser super movimentada Vamos ver a cena da mana Depois a gente vai ver a cena com a Hera Depois a gente vai escolher a nossa noiva A gente vai casar E vamos ver o nascimento do nosso filho Tudo isso vai acontecer Nessa semana De Roots of Patch Aqui no canal, tá? Então Fiquem bem ligados aí Que vai rolar muitas loucuras, mano Eu peguei literalmente a minha montaria Para andar daqui e ali, né? Deixa eu já vir aqui Pegar o meu Não quero dançar não, rapaz Eu estava doido, rapaz Vamos pegar aqui Para pegar os meus espelhinhos, mano Então aqui A gente tem algumas máquinas novas, né? Que seria a nossa máquina Para pegar É... Pegar feno, né? Vou mostrar aqui para vocês Ela fazendo Se a gente pegar aqui o... A fibra, né? Que é a que a gente dá de comida para os animais E vir aqui A gente vai mexer na fibra Gerando feno, né? Que é essas bolas amarelas aqui, né? Com elas você pode pôr o feno aqui, ó Gerou um pequenininho A gente vem até aqui E bota o feno aqui Agora os animais vão receber Esse feno como comida, né? Ele custa a mesma coisa que a fibra normal Só que aumenta a amizade do seu animal Mais rápido, né? Então vale muito a pena, né? E vocês sabem que o animal Com a taxa máxima de felicidade Ele vai fazer Vai produzir seu item mais rápido, né? E também de melhor qualidade Então é muito bom Eles não produziram nada hoje, né? É isso Estou dando de bom e do melhor para eles E não ganho nada, né? Então... Essas são as principais mudanças, né? Lá dentro de casa e aqui E a gente pode fazer com o pelo também, né? Pelo de animais, no caso Que no caso gera O fio de pele de visão Entre outros tipos de itens Que a gente pode fazer também, né? Esse fio aqui no futuro A gente pega a máquina de costura com juke E podemos produzir alguns itens para a gente, né? Como aquele chapeuzinho marrom de cowboy, né? Então tem algumas coisas bem legais Para a gente poder fazer Vamos vir aqui e botar esses itens para vender É... Ontem foi aniversário da mana E por isso eu consegui fazer 10 corações com ela, tá? E por isso nós vamos ver a cena com ela agora Essa cena com a mana, ela é bem interessante Ela é uma cena que a gente vai ver Ela montar em cima desse mamute É... É uma doideira E é a cena do pedido de casamento, né? Então é a última cena Meus pais dizem que o melhor da vida Está no simples Como o sol aquecendo a nossa pele Ou o cheiro de grama nova Eu nunca entendia Eu quero fazer algo encantador de verdade Mas preciso que confie em mim Segura a minha mão Eu seguro Que bonitinho, mano O Edgar participando de todas as aventuras Nós conseguimos! Eu sei que não é o melhor a ser dito agora Mas eu não sabia que daria certo Continue tentando fazer nosso tempo juntos Uma aventura melhor do que na última vez Continuei, aliás Mas quer saber o que seria uma aventura ainda maior Do que passear num mamute? Sentar-se próximo a uma fogueira E envelhecer com você Eu te amo bem mais do que imaginei Aí você pode botar Eu também te amo Ou esse não é o futuro que eu quero Eu também te amo É um cafajé esse coxudo, mano Adoro, que safado, mano Que safado Eu passaria minha vida toda com você E aqui se a gente botar você em aceito em união A gente vai casar com a mana, né? Mas nós utilizaremos a coroa, tá? Então eu vou dizer Não diga nada no momento Vocês podem já deixar aí nos comentários Tropa da mana Tropa da Eloy Tropa da Ibom Manda bala Melhor aventura de todas Pelo menos até agora Ela mudaria esse diálogo, né? Se a gente tivesse pedido ela em casamento, né? Eu, na verdade, não sei muito bem Como descer daqui Ela muda Ela agradece E diz que mal pode esperar Pra ir morar com quem ela ama, né? Quando você seleciona a garota Que você quer casar Utilizando a coroa Ou dizendo sim Você tem quatro dias, né? Pra celebração do casamento Deixa eu dar uma verificada aqui Nos presentes da era, mano Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa aqui Não, eu não posso dar presente nenhum Pra ela no momento Deixa eu dar uma olhada Nas nossas missões Tem aqui a com a oca, né? Ah, e eu tinha pedido pro Cron Melhorar o abrigo médio É, dos animais pequenos, né? Agora tá médio também Esqueci de comentar isso pra vocês A gente foi até lá E eu mal falei sobre isso Vamos lá fazer a corrida Ver a pontuação A gente pode pegar Baba Garush Pão de centeio E a ervilha As ervilhas tortas selvagem Vamos lá, então Eu quero participar da corrida Que treinar o quê, mulher? Me dá a corrida direto Eu quero correr, menina Esse trajeto da neve aqui é um saco Tem uns blocos enormes Que você tem que desviar Arrambora Vamos meter a louca aqui Essas pedras gigantes É muito difícil Aparecem várias Nossa, o que a gente distanciou agora Não é brincadeira, viu? O bom da Cusca É que ela recupera Estamina muito rápido Não dá pra gente disparar Olha só Logo a estamina dela Já libera o correr de novo Tá vendo? Isso é muito bom, né? Isso é excelente, na verdade Essa pista é meio chatinha Só por causa dessas pedras mesmo Mas ela nem é uma das mais longas, né? A mais longa foi a antiga que a gente fez Aqui, quando ainda era outono, né? Aquela é a pista mais longa do jogo Consegui esquivar ainda da neve Desce agora Não, eles estão vindo aqui Corre, Cusca Isso Conseguimos, mano Caraca, a irmã gêmea da Cusca É a... A que tá do lado Impressionante Idêntica, mano A gente tem que procurar o voar aqui agora, né? Pra continuar Conseguimos o nosso prêmiozinho maravilhoso Deixa eu vir aqui Primeiro lugar Pegamos mais um Baba Ganouch Ganhamos reconhecimento de alguma coisa Você correu uma variedade de animais Brincos de feras Rapaz, que doideira E ganhamos mais isso aqui também Depois de vencer três vezes seguidas Anel do dedo do pé Do corredor imbatível Vamos dar uma olhada aqui O que esses itens fazem com o personagem Porque eles não tinham na minha época Vamos dar uma olhada aqui A gente tem esse aqui Apenas corredores que provaram seu domínio De muitos animais Podem usar isso Mais cinco de amizade animal E mais cinco de produção de alimentos O que é muito bom, né? E aqui, no caso, seria o... O último lá Cadê ele? É aqui que fica? Qual foi o outro que eu peguei? Era um que era um bagulho... Aqui, ó, achei Montaria e corredor Tornam-se um par Não, um para superar o vento Ele dá mais seis de amizade animal E mais seis de resistência Aumenta a estamina ainda mais, né? Qual é isso que eu tô usando? Esse aqui que é Pra aumentar a produtividade e a estamina, né? Vamos trocar Vamos botar esse aqui pra ver Será que eu consigo aumentar a velocidade literalmente? Eu acho que não, né? Na hora de correr Porque, por exemplo Eu pareço que tá com a velocidade normal, né? Deixa eu ver quando a gente vai fazer isso aqui Não, tá a mesma coisa É só amizade animal, praticamente, né? E mais seis de resistência Então deu um tapinha na nossa estamina só A mais Vamos dar uma verificada Onde é que tá o Voac agora, mano? O bom do Voac é que é com V Então você dá scroll tudo pra baixo E ele tá aqui Ah, beleza Ele tá lá longe Se eu não me engano Ele pede fibra também, tá? E como a gente tá com algumas fibras aqui A gente vai lá pedir pra ele produzir Eu não lembro o quanto que ele De dias que ele demora E nem quanto que ele cobrava pra fazer isso Eu não sei se é uma troca também É, eu sei que eu pedi pra Acre fazer a nossa Foice também E acho que ela só fica pronta amanhã Então amanhã a gente vai ter uma Foice também A Foice desse jogo é muito boa também Isso é pra você pegar três crops de cada vez, né? Ao invés de você ter que ficar pegando um por um, né? O que, claro, é muito bom Olá, meu senhor Desculpa trabalhar a sua meditação Poderia ver uns acessórios pra mim? Não tem mais nenhum que eu posso pegar, né? Mais nenhum Vamos pegar esse aqui, então É, dois dias pra ele fazer E cobra 250 Tá bom Olá, Disca Um acessório poderoso Vou pedir à Pátia que abençoe isto com o seu poder Deve ficar pronto em alguns dias É verdade Logo depois, povo A gente... Eu ainda tô decidindo qual série eu vou trazer Depois do Uts of Pátia, tá? Mas provavelmente a gente vai trazer Alguma série nova logo direto, né? E vocês podem deixar aí nos comentários, né? Que jogo vocês gostariam Que aparecesse no canal Isso também vai ser levado bastante em consideração, tá bom? Quando eu for tomar a minha decisão Mas tem alguns jogos bem legais, né? Não sei se eu faço uma hack run de Pokémon Ou jogo em um jogo de Pokémon direto, né? Seria bem maneiro também Seria bem legal de trazer Um da franquia mesmo, né? Parece dois Tobias aqui São idênticos Eu pensando em quando eu peguei Que o laranja era raro Olha o jogo dando um tapa na minha cara Botando tudo laranja aqui, velho Tá de sacanagem Meus bonecos no pulo, meu E lembrando mais uma vez a todos vocês Que nesse exato momento que esse vídeo tá indo pro ar Eu estou iniciando uma live, tá? Então dá uma colada lá em etio.live É só digitar Digitir é ótimo, né? É só digitar URL Não precisa nem botar lugar nenhum É só etio.live Já era É uma URL paga, né? No caso que Eu paguei o encurtador, né? É isso Vocês não pagam nada pra entrar, né? Óbvio Isso vai ficar meio esquisito, né, mano? Os caras não vão entender, né, velho? E deixar bem explicado Vamos começar a dar presente pra geral que tá aqui, né? Eu peguei essas flor pra isso Toma aí, minha avó Dari, minha filha Eu tenho lavanda? Acho que lavanda é a favorita da Dari Não sei se é essa ou é essa É essa Pronto Aproveita, minha senhora, viu? Deus lhe pague porque eu tô duro Deixa eu dar uma olhada aqui Toma aqui um presente também Meu cidadão de bem O que será que você vai gostar? Mano, flor você não vai gostar, né, velho? Você não gosta de frô? Você é um babaca Você gosta de frô, meu amor? Eu gosto de frô Eu vou entregar mesmo assim, mano Você é um homem bom Ele gosta de frô E agora vamos entregar pra esse homem macho aqui, ó Poderoso Vamos entregar essa frô também Toma O Grob é muito fofo, mano Ele aceita tudo, velho O cara Sem nenhum problema de ser o Tocô de Aneca O cara simplesmente não liga, mano Ele é um amor de pessoa Vamos lá pegar nossos itens pra botar pra vender Eu adoro essa estação, cara Ela é tão maneira, velho É tão gostosinha Tanta coisa acontece É diferente das outras, né? Ah, eu coloquei aqui pra fazer antes Cebola em conserva, tá? Essa máquina que a gente tá aqui do lado Ela produz vinagre Então, depois que você faz o vinagre Você consegue pegar qualquer colheita sua E transformar ela em conserva Tem algumas que valem muito, tá? E outras valem bem pouquinho Mas a cebola era um item que a gente não tinha que fazer, né? Nesse caso aqui ela vale 70 Mas ela também dá 60 de energia Só que levam 15 horas pra ser produzida Então é bastante coisa, tá? Vale a pena quando você pega o amuleto Que acelera a produção de itens, né? Ou você tem uma área gigantesca Cheia de cadeia de produção, né? Aí você deixa ela por dias E, tipo, só pega quando fica pronto, né? Esse jogo vai receber muitas atualizações do futuro, né? Isso é totalmente esperado E uma delas que os desenvolvedores iam falar É que vão automatizar algumas das funções do jogo Que sejam da produção de item, né? O que eu imagino que eles vão fazer É algum tipo de relatório Pro jogador Quando os itens ficarem prontos Pro jogador não precisar ir até lá Pra checar se o item tá pronto ou não, né? Alguma coisa vai te avisar, né? Vai falar, tipo, ah O item tá pronto O item não tá pronto Só checar aqui se deu Itens na selva Então como eu falei pra vocês O nosso cronograma dessa semana É no episódio de amanhã Provavelmente a gente já vai ver a cena com a era Eu imagino que amanhã, na segunda-feira Deva resetar os presentes dela, né? Então a gente Ou eu jogo em off alguns dias Não tem problema Mas Ainda assim É bem de boa, né? Deixa eu até verificar se a gente não tem Nenhum aniversário pra amanhã Mas eu acho que não tem Aniversário Tem sim Tem o aniversário da Riz Bom que eu já peguei a manga, né? A Riz gosta muito de suco de manga Vou até deixar a manga fazendo ali Entregar de presente pra ela amanhã Aí no caso Quando você Vê um personagem com aniversário Por exemplo Se você tá tentando conquistar a vala Por exemplo E você deu dois itens pra ela na semana Se ela fizer aniversário Você consegue dar o terceiro, tá? Então no dia de aniversário Você tira essa Essa cadeia de itens, tá bom? É só pra deixar bem claro A todos vocês aí Que O que eu vou fazer com a manga? Era aqui Era aqui Era aqui Fazer um suquinho maroto Não sei como ele colocou lá E o que ele fez com o caroço Mas tá tudo bem Vou deixar isso aqui de presente Pra Riz amanhã, então Deixa eu vir aqui no nosso inventário Já vou deixar aqui no cantinho Essa concha eu vou vender Enfim Depois que a gente vê a cena com a Hera Todas as garotas Vão ter sua cena assistida Então basta Vocês escolherem aí nos comentários O que vocês gostariam, né? Qual das garotas que a gente casaria Então nesse caso Vocês já podem até deixar Nesse episódio mesmo, tá gente? Não se acanha não Já começa a botar aí nos comentários Porque é muito importante Pra eu ter uma noção, né? De qual garota que vai ser Precisa de tempo Pra poder planejar tudo, né? Deixa eu ver se não teria uma couve Aqui em cima Só pra poder pegar E já deixar plantado lá embaixo Então já pode colocar aí, mano Tropa da Eloy Da Ebon Da Era Da Mana E não desiste não, mano Porque assim Se vocês desistirem De comentar A garota que vocês querem Aí sim vocês vão fazer volume, né? Tem que comentar Porque quando eu vou fazer a contagem Quando você clica numa hashtag Como criador de conteúdo no YouTube Você consegue ver Quantas pessoas colocaram ela, né? Então A contagem de votos É feita assim, né? Pelo próprio YouTube Então é só comentar aí Que já resolve tudo Vou colocar aqui O que tava faltando E pronto Tudo regadinho Tudo bonitinho Tudo mais nessa tapar E a nossa casa ficou muito bonita, né? Vocês notarem aqui A gente comprou alguns utensílios também Eu botei aquele K ali de coxudo, tá? Vou deixar alguns itens guardados aqui Que eu não vou utilizar Vou até deixar você E vou levar você comigo Pronto Esse suco de morango aqui Eu vou guardar também Pode servir como presente no futuro E olha só como tá ficando bonita A nossa casa, né, cara? Putz, eu achei ela muito bonita Essa mesa aqui eu adoro Achei ela tão legal E dá pra gente deixar ela Com ou sem, né? A toalha na mesa Mas eu gosto com a toalha na mesa Eu acho que fica mais bonita E combina com o tapete Eu sou sempre assim, mano Eu sempre faço umas coisinhas combinando Não tem jeito Joga a fã Bom bonito e bom cheiro E não esquecei pra vocês E mais este episódio Um big beijo no coração Valeu, falou E até o próximo vídeo Comentado Deixa aquele likezinho Beijo Tchau Tchau Vamos lá.